José Castelo Branco foi ouvido em primeiro lugar e depois foi feita uma pausa para almoço e quando regressaram foi ouvido o testemunho de Betty Grafstein. Saíram aliás funcionários judiciais do Tribunal de Sintra, foram em direção à Couve de Cascais onde Betty está internada há vários dias e foi por videoconferência que o depoimento foi feito. O juiz ouviu o testemunho de Betty Grafstein por videoconferência e ao que parece terão sido também ouvido as outras testemunhas e depois disso veio então o juízo final, digamos, e José Castelo Branco ficou a conhecer as medidas de coação, volto a relembrar, neste momento está em liberdade, mas proibido de se aproximar a menos de um quilómetro da mulher Betty Grafstein. Inclusive é terá vindo com uma pulseira eletrónica para se perceber a sua localização e Betty terá também consigo, segundo o que conseguimos perceber, um aparelho que permita ceder as autoridades à sua localização e em caso de José Castelo Branco se aproximar fora do limite legal, este aparelho emitirá um sinal automático para as autoridades para que possam atuar. Mas importa também dizer que há aqui a possibilidade de que, de acordo com o que nos confirmou o advogado, de José Castelo Branco vir a pedir um recurso destas mesmas medidas de coação e volto a relembrar que o juiz avisou que se alguma delas fosse violada, poderia contribuir para que as mesmas fossem agravadas. Este caso é peculiar pelo seguinte rapidez com que se procedeu às declarações para a memória futura, porque certamente se fosse outra pessoa qualquer isto não aconteceria. Porquê? Porque foi muito rápido as declarações, houve uma preocupação enorme. Mas acha que pode ter a ver com o estado de saúde da Betty? Sim, mas mesmo assim a rapidez com que isto se processou não deixa de tomar eu que fosse sempre assim. Sim, sim, claro. Tomar eu. Mas tem a ver exclusivamente com o facto de ser tão mediático este caso. Mas não devia, Diana. Eu sei, mas bem sabemos que é assim que acontece. Não devia, mas infelizmente... A justiça sente-se pressionada por estes casos mais mediáticos, pela exposição que têm... Embora a justiça negue, e muitas vezes até advirta, certos arruídos, no sentido que se pensar ir para a comunicação social vai sair mal para o seu lado, a verdade é que muitas vezes... Não deve ter sido o caso. A prova, isto é o resultado disso, repara. A comunicação social, efetivamente, a meu ver, houve alguma influência na rapidez de todos estes procedimentos. resta saber também, e isto nós não temos acesso ao processo, como é óbvio, se foram feitas a avaliação psicológica e psiquiátrica. E isso é fundamental. Porque pode ou não avalar as declarações para a memória futura.